A TV Novo Momento conversa com o candidato a prefeito de Americana, Kim, pelo Solidariedade. O Kim tem uma história aí na habitação, é arquiteto e urbanista da Prefeitura de Americana, desde a primeira gestão do prefeito Tebaldi. Ele é funcionário de carreira, ele está licenciado para atuar na Câmara Municipal, ele é vereador já por cinco mandatos. Kim, seja muito bem-vindo à TV Novo Momento. Obrigado, Aline, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Kim, por que você quer ser prefeito de Americana? Por que você quer e por que você acha que deve ser prefeito de Americana? Eu trabalho na prefeitura, como você falou, Aline, desde a primeira gestão do prefeito Tebaldi. Aprendi muito de lá para cá com todos os prefeitos que passaram, com seus erros e seus acertos. Vem me preparando para ser prefeito há muito tempo e eu estou pronto para enfrentar esse grande desafio que a Americana nos coloca. Experiência na vida pública é que não falta, né, Kim? Experiência principalmente em fazer as coisas diferente. A minha atuação sempre foi fazer inovação para resolver os problemas das pessoas. E foi isso que eu fiz e é isso que eu vou fazer. Certo. Kim, se você for eleito como prefeito, qual seria a sua primeira medida no cargo? Reabrir todos os postos médicos com tecnologia. De maneira que cada posto médico tem especialista de todas as áreas, através da telemedicina. Ou seja, nós vamos credenciar médicos de todas as especialidades que estarão disponíveis na telemedicina que terá em cada posto de atendimento médico. E a nossa equipe do postinho vai assessorar o paciente. Se ele necessitar de um médico especialista para fazer a consulta, vai ser na hora. Basta escolher qual médico estará online, ele estará visível em todos os postos médicos. Fará a consulta, lá tem um prontuário digital, onde a vida do paciente estará acessível em qualquer posto que ele chegar. Assim nós vamos zerar as filas por consulta, que é o que tem prejudicado muita gente. Certo. Dos nove candidatos a prefeito aqui em Americana, qual você considera o seu maior adversário? Olha, os candidatos estão aí apresentando propostas. Eu vejo como o grande adversário, na verdade, é o coronavírus e esta facilidade de não comparecer às urnas. Eu entendo que a ausência das pessoas no dia da eleição para sagrar o seu voto é o grande adversário. Porque muitas pessoas que me conhecem, sabem aquilo que nós fizemos e quanto nós trabalhamos e vencemos desafios aqui em Americana, é importante que as pessoas saiam da sua casa, ponham a máscara, claro, e no dia 15 de novembro vá até as urnas e sagrar o seu voto. Afinal de contas, o destino de Americana está na mão do eleitor. Não vamos abrir mão desse direito. Certíssimo. Kim, eu gostaria que você desse uma nota para o atual prefeito. Nota 7. O Omar enfrentou um desafio tremendo e ele conseguiu vencer a questão das finanças. É claro que, por conta disso, foi sacrificado muitas atividades de interesse social e isso, vamos dizer, deixou muita gente descontente. Mas, pelo reequilíbrio financeiro da cidade, que parecia impossível, eu atribuo uma nota 7. Certo. Para encerrar a TV Novo Momento com o Kim, eu gostaria que você, candidato, deixasse um recado para os seus eleitores, passassem a mensagem que você quiser aí para o pessoal. Olha, gente, eu penso que o mundo está mudando e precisa mudar ainda mais e nós temos que acompanhar este processo. Vamos botar a mão na consciência e fazer uma reflexão. Para quem que você vai entregar a chave de americano? É importante que não entregue para aventureiros, para pessoas que contam histórias, que têm um discurso bonito. É importante você verificar o passado. O que essa pessoa fez até hoje? É coerente com aquilo que ele está falando, com aquilo que está prometendo? É importante inovar? Sim. Mas a inovação nem sempre está na idade do candidato. É preciso saber se a mentalidade dessa pessoa é uma mentalidade inovadora, arrojada, porque se nós queremos mudanças, é preciso fazer diferente do que está acostumado. Então, campanhas milionárias com um monte de gente, isto é coisa do passado. E nós já sabemos que quem paga a conta é a população, quer seja pagando financiamento de campanha ou pagando compromissos políticos desses projetos gigantescos. Portanto, escolha a pessoa certa, com experiência e competência para fazer diferente. E que não vai lotear a prefeitura, que vai sacrificar a vida da população. Certo. A TV Novo Momento fica por aqui. Até a próxima. Eu gostaria de agradecer aos patrocinadores da TV Novo Momento, a Derli Papelaria, lá no Jardim Piranga, em Americana, Escritório de Contabilidade Excelência Soluções Contábeis, o aplicativo Freelow, que é um aplicativo de vagas de emprego no ramo de alimentação para bares e restaurantes. E JB Soluções em Tecnologia, tudo na parte de TI, infraestrutura e cibersegurança.